A Léo Painéis recebeu as agências de comunicação para o lançamento da campanha 2018 e o Malu Visita marcou presença. Nós estamos aqui no Expressinho onde acontece o lançamento da campanha da Léo Painéis. Eu tenho falado da Léo Painéis direto nos meus stories, então todo mundo já sabe o que é, né? Uma nova opção em Rio Preto, Léo? É isso aí, né? Como eu coloquei aí uma vez no outdoor nosso, ufa, chegamos, né? Então a gente veio aí com essa ideia de montar essa empresa de painéis há dois anos e meio atrás. Viemos investindo, era um ramo que eu queria muito entrar, graças a Deus conseguimos. O pessoal que me conhece sabe que eu sou da área da alimentação e que eu sempre investi muito em propaganda, em marketing. Criamos um marketing pessoal aqui em Rio Preto, em cima do Expressinho. E hoje é sucesso, sucesso o Expressinho através do quê? Através da mídia, através da propaganda. Então é uma área que eu gosto muito e resolvi investir. Resolvi investir lá atrás, dois anos e meio. Não foi fácil a caminhada, um ramo muito caro. E que a gente está fazendo o lançamento hoje. Estou muito feliz, já está aparecendo bastante serviço para a Léo Dor. E é isso aí. Ele sonhou, mas quem toma conta e faz a gestão é você, né, Guilherme? É, tudo com muito carinho, um trabalho aí que a gente vem desenvolvendo ao longo dos dois anos, né? E estamos aí. Esse ano vai ser um ano de um marco para nós, se Deus quiser. E estamos lançando, estamos se lançando no mercado. É importante frisar que tem endereços de norte a sul, de leste a oeste. Onde a pessoa quiser colocar o painel dela, tem na Léo Painel. Exatamente. Estamos em todos os pontos da cidade, zona norte, zona sul, leste a oeste, que nem você falou. Norte a sul, leste a oeste. E competitividade, né? Você tem qualidade e você tem preço também, né? Sim, com certeza. Uma das nossas ideias principais é justamente a flexibilização desse mercado, né? Dar a possibilidade para quem tem medo de anunciar em outdoor, que acha um investimento altíssimo, trabalhar essa flexibilização aí e permitir que quem não anuncia possa estar anunciando agora com a gente. É verdade. O pequeno também gosta de anunciar, né? Como você falou que você cresceu fazendo propaganda, que você acredita... Claro, serviço e a comida aqui é excelente também, né? Mas a propaganda é importante. Todo empreendedor pequeno sonha também, né? Ele sonha em estar na TV, ele sonha em estar no outdoor, ele tem esse direito, né, Léo? É o que eu sempre digo. Foi através da propaganda que a gente conseguiu realizar aí o Expressinho, tá? O Expressinho se tornou conhecido, foi através do quê? Através de propagandas. Então a propaganda realmente é a arma do negócio, né? E a nossa intenção com a Léo Painéis é flexibilizar, como o Guilherme disse, é flexibilizar esse mercado em Rio Preto, dar mais opções, tá? Ter preços competitivos para que todo mundo possa anunciar aí nos outdoors. Bom, hoje nós estamos lançando uma campanha com as agências e parceiros e quem colocar mais outdoor Léo Painéis na rua, em janeiro vai para a praia, é isso? Exatamente, vai curtir umas férias em Porto Seguro, aquela agência que mais pontuar, né? Cada outdoor vale um ponto, então é que mais veicular durante esse ano aí. A hora que fechar a B52 já vai ter um vencedor aí. Que delícia, né, Léo? É isso aí, já vimos com novidade, né? Já viemos com novidades aí para esse mercado aí que vai se tornar muito competitivo em Rio Preto. E, Egberto, eu estou assistindo essa matéria, me interessei, eu ligo para você, ou entro em contato? É, existem as duas possibilidades, mas o ideal mesmo é procurar uma agência de publicidade para eles montarem uma campanha em cima disso daí, para ter toda uma estrutura e realmente ter um retorno dessa campanha, né? Bom, mas se eu não tenho uma agência, posso ligar para você para conversar? Pode, pode sim, nosso telefone de contato é o 3257276, está aí de segunda a sexta, das 8 às 18 disponível. Para quem tiver dúvidas, quiser contratar os nossos serviços, estamos aí. Para acrescentar, Léo? E nós podemos também estar direcionando você para uma agência de publicidade, né? Que pode aí criar aí uma arte para você, criar um slogan, criar uma campanha. É assim que a gente trabalha, em parceria com as agências. Então é isso aí, gente. Vem embora para o Léo Painez, né? Bora. Faça como muitos, vem para a Leodoro você também. E aí E aí E aí Obrigado.